Seguinte, saiu o trailer oficial de Os Cavaleiros Zordicons, que pra quem não sabe é o filme que vai estar chegando no dia 27 de abril que é o cinema brasileiro Pra quem não sabe a gente tinha a data de estreia que o filme ia chegar em outros países né E aí agora foi decidido que o filme vai chegar aqui no Brasil também no dia 27 de abril Meus amigos, vou falar uma coisa pra vocês Tô ansioso pra assistir Os Cavaleiros Zordicons, não vou mentir pra vocês E comenta aqui também pra mim se você tá ansioso e faz mais uma coisa muito importante Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva já nesse canal já e ativa o sininho pra você pra nada Porque aqui eu trouxe o mundo de filmes, séries e games e tudo mais, então a sua inscrição é muito importante Se inscreve no canal pra você não perder nada e ficar ligado em tudo que tá acontecendo do mundo de filmes, séries, animes, games, animes e muito mais Lembrando que logo logo a gente vai começar a falar de anime aqui, que eu tô assistindo um anime que eu tô terminando E já já eu vou trazer um review desse anime aqui que eu estou assistindo, tudo bem? Seguinte, saiu o trailer de Os Cavaleiros Zordicons, pra quem não sabe a gente teria um filme que somente tava sem data de estreia E aí a Sony brasileira anunciou que o filme chega no dia 27 de abril Com isso, eles divulgaram um trailer cheio, cheio de cenas inéditas Que a gente vai ver agora esse trailer juntinho E depois a gente vai comentar algumas cenas, que tem cenas pra comentar Então vamos fazer o seguinte, vamos ver esse trailer juntinho aqui E depois a gente comenta algumas cenas, então Bora lá, bora dar o play junto, vamos lá Eu tive uma visão People burning Tudo destruiu Ela estava fazendo Eu estava fazendo We won't let that happen I saw what you did in the ring I knew it had to be you Say it What if I told you Sienna here is the reincarnation of the goddess Athena And you are destined to become one of her guardian knights How does it feel to be a goddess? Sometimes I feel like I'm a guest in my own body Are you ready to start your training? The Pegasus knight is brave Humble And committed to protecting Athena with his life How the hell did you do that? The war that awaits us is unlike any other before I must save the rest of us from her You think I wanted any of this? His power is a liability Once he learns to control it No living man will be able to stop You might want to buckle up Oh, you were doing the 9th town? Caraca, mano Volta ali um pouquinho, cara Não, vamos voltar o filme inteiro Pra gente analisar essas cenas Que mano Vou dizer uma coisa Vou aplaudir a Tonei Vou aplaudir a Sony Pictures Porque que gráfico sensacional que tá esse filme Mano, eu não sei se esse filme vai ser em 3D Mas cara, pensem comigo que vocês estão assistindo o vídeo Imagina assistir esse filme em 3D Mano, que sensação maravilhosa que será Não, sério, cara Mano, mano, mano Mano, 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 mano Mano, eu tô imaginando Mano, mano Mano, espira Vamos ver Vamos analisar algumas cenas aqui Porque aqui a gente consegue ver Que ela fala assim Que ela teve Eu tive uma visão Eu acho Se eu não me engano Aquela visão que ela teve É o que vai acontecer Mais pra frente do filme Mas mano Olha o olho dessa menina Que perfeito Mano Olha essa cena Gente Que gráfico Mano Mano do céu Que gráfico, cara Caraca, mano Que gráfico Olha Cara, eu não sei vocês Mas mano Isso aqui tá perfeito Certo Era a Athena Ela falando que era a Athena Que no caso é essa mulher aí Cara Que gráfico Olha isso Mano, eu ia falar que parecia a Jolie Olhando assim rapidinho no trailer Parecia muito ela Eu fiz isso Caraca Ela fica meio que impressionada Pensando literalmente Que ela fez aquilo Da Sony Pictures Tonei Animation Mano, Tonei Dá de parabéns Caraca Mano, se dá um chute De uma pessoa dessa de verdade Você mata a pessoa na hora E você tinha que ser você Seia Seia Adeus Mano, olha isso Cara, que perfeito Eu já tinha visto um trailer Já do Cavaleiro Só que assim Ele tava diferente, tá Ele tava literalmente diferente Isso daqui tem muitas cenas inéditas Olha isso daqui Mano, isso aqui tá muito perfeito Sério Meus amigos Isso aqui tá perfeito Deus é a Athena Ele fala o nosso reino ao redor, né E você Estou destinado a ser uma das suas guardias Como você se sente de ser uma guardia? Às vezes Isso aqui também tá perfeito E eu me sinto como uma convidada No meu próprio corpo Olha isso Que gráfico Mano do céu Dentro de nós Oiga Olha essa cena de luta Como você fez isso? Olha isso Isso aqui é uma amadura Que ele tá atrás Não pra ser minha Parece muito uma amadura, né Amadura, né Caraca Olha Caraca, mano Que Que perfeição absurda Isso, hein Que perfeição Você acha que eu queria um novo de isso? Olha Cara Olha essa amadura Que louco Meus amigos Olha Cavaleiros Cara Mano Isso aqui Ficou perfeito Olha Jesus Mano O G Sei que esse filme O CGI Que esse filme deve ser usado Cara Vocês aí Que esse filme deve ser usado Cara Impressionando O gráfico já é perfeito Já Olha isso Caraca Mano Ele tá com É um tipo de um cavaleiro, né Ele é um tipo de um cavaleiro Por isso que ele tá com essa amadura É melhor botar o sim Caraca Tá perfeito Tá perfeito Olha isso Os cavaleiros Do Zordicon Zordicon Site Ceia O começo Acho que assim que fala Eu pensei que você era o único que foi o único que foi Não Isso aqui ficou bom Não Sério Essa Essa amadura ficou boa Cara Não ficou ruim Não Cara Eu tava com medo disso aqui ser ruim Dessa amadura ser ruim Mas não tá ruim não Tá perfeito Caraca Essa luta vai ser épica Mano Eu quero ver essa luta em breve Na verdade o filme chega dia 27 de abril nos cinemas Então se você também quer assistir o fã Se você também é fã de Os Cavaleiros do Zordicon Comenta aqui como tá a sua expectativa pra esse filme Liviation Tudo bem E já aproveita já também pra ó Se inscrever no canal já aqui E ativar o sininho Porque já vem muito vídeo por aí E quando eu assistir o filme Eu venho aqui e trago pra vocês O que que eu achei do filme Tudo bem Então fiquem até o próximo vídeo Falou Obrigado E fui